Mato Grosso do Sul, nem em outro lugar do país. A gente, eu nesses dias, o que significa 55 mil cirurgias? Eletivas, não só as cirurgias são feitas regularmente, são as cirurgias feitas pelo Estado. Eu nesses dias vi na imprensa, até de uma forma, talvez, não muito positiva, que nós tínhamos 35 mil pessoas na fila, aqui em Mato Grosso do Sul, aguardando cirurgia. É verdade. Então, se nós operamos 55, tínhamos 35, nós tínhamos 90 mil pessoas há 10 anos, há 20 anos, aguardando para ser operada, e um ano e meio, nós operamos 55 mil pessoas, mais de 60% dessas pessoas. Aí as pessoas perguntam, mas lá no CISREG o governador disse que tinha 14 mil pessoas esperando na fila. Na verdade, era o que tinha, nós operamos, tinha 14 mil, operamos 55 mil, tem mais 35 mil. Isso existe, isso é um levantamento feito por nós. O Ministério da Saúde agora está fazendo esse projeto, similar, pequeno, iniciando, isso que nós começamos há três anos aqui, está operando, pedindo levantamento, e realmente existem 35 mil pessoas trabalhando cirurgia. Por quê? Porque as pessoas, há três anos atrás, nem imaginavam, achavam que era impossível que elas fossem um dia ser operadas ou foram atendidas. Elas foram atendidas, perceberam que o poder público pode fazer isso, e agora estão procurando a fila. Nós atendemos procedimentos, realizamos procedimentos médicos, em 250 mil pessoas aqui em Mato Grosso do Sul. Quer dizer, um em cada 10. Quer dizer, um em cada 10 significa que toda a família tem uma pessoa, um vizinho, um amigo, um parente, que foi atendido, e agora as pessoas procuram por esse atendimento. Fizemos mais de 100 mil consultas de especialidade, fora do sistema. Além de tudo que é feito aqui, fizeram mais 100 mil consultas, 35 mil exames diagnósticos. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, endoscopia digestiva, colonoscopia, tudo tabela SUS. Exames foram realizados objetivamente nesse período, as pessoas procuram, então, aí. E vão operar essas 35 mil pessoas do mesmo jeito que foram operadas as 55 mil, sem a menor sombra de dúvida. Elas estão cadastradas e isso vai acontecer. Nesses procedimentos, nós tivemos dois aspectos diferentes. Itinerante. Quer dizer, o que foi feito com unidades móveis. Por exemplo, nós tivemos agora, no mês passado, o meu governador, o presidente do governador, a caravana da saúde indígena. Nós fomos em Miranda, fizemos mais de 3 mil procedimentos. E o Dr. Livio, que está presente aqui, o Dr. Livio, atendeu num dia 100 pessoas, no outro dia mais 100 pessoas, atendeu 200 adultos. 80 pessoas tinham catarata. Mas 200 pessoas tinham catarata.